Levante a mão pra adorar Jeová nesta noite Coloque a mão aí no teu coração Cante comigo É que eu não desisto Dá pra cantar, tá? E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho Se tiver mais gente pra voltar pra Jesus Nós estamos aqui na frente Ela é mandurear Tô entrando no meio da guerra Só pra te lembrar Lembra quando estava por um fio Pra ter E quando faltou isso aqui Pra você cair E mesmo assim você tentou Mais uma vez Ére a mão de Deus Ére a mão de Deus Segurando tua mão Pra cantar Lemando, leva, santo, coma, sereno Então não tem por que chorar Volte a sorrir Ére a mão de Deus Assim que diz o Senhor Tá chorando por mim Se você tem o Deus Que cuida de você E jamais lhe esqueceu Ele sabe de tudo Que tá passando aí dentro E mandou lhe dizer Filha, eu estou cuidando Lembra de onde você veio E aonde Não era nem pra estar aqui, mãe Lembra? Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida é maluco Eu quero alguém aqui na frente Por nome de Andréia Deus mandou lhe dizer Por nome de Andréia É você? É Leva agora é passar com você A prova vai passar Eu nem te conheço A causa já tá ganha Tô encando no meio da tua parentela E fazendo um rebuliço novo Porque eu ouvi os teus gemidos de socorro Dentro daquele quarto Dizendo Jesus o que eu vou fazer Eu não sei o que fazer Eu preciso de um projeto Visita a vida daquele Jesus Valente só é valente Até Jesus se apresentar a ele E o céu hoje mandar contar algo pra ti aqui Tem poção e unção nova pra tua vida Hoje aqui E o culto de ação de graça Que tu dissesse que ia dar Prepara o banquete Porque eu irei mandar com força E vou confundir a mente De alguém que te vende pelas costas Tu sabe quem é Aquela ali não presta pra nada Não vai florescer não Assim diz o Senhor Recebe brindamento na tua mente Porque eu entro e faço um rebuliço novo E o espírito da morte Eu tô repreendendo lá dentro Da tua casa É É É Te prepara para o novo tempo, a nova hora, o novo momento que eu irei fazer dentro da tua parentela. Assim diz o Senhor, quem pode levantar a mão e adorar a Jesus, eu vou terminar agora. Eu não sei se o teclado vai conseguir pegar. Você disse que eu te esqueci. Você disse que eu te deixei. Você disse que eu não te ouvi. Você disse que eu me calei. Você disse. Se ele me mostrar quem é, eu vou aí. Que quando você mais precisou, eu não estava lá. Você disse que se ajoelhou. E que pelo meu nome gritou, mas a minha voz não escutou. Você disse. Jesus está livrando uma senhora aqui de infarto. O meu pai me deixou pra morrer e me abandonou. Você disse que iria deixar a cruz. Porque não aguentava mais carregar. Você disse que não via mais a luz. Que te dava esperança pra caminhar. Você disse que a fé que a fé que levava a continuar morreu. Sabe quem te sustenta de pé? Eu vou repetir de novo. Sabe quem te sustenta de pé? Sabe quem te toma pela mão direita e te levanta? Sou eu. Sou eu. Eu te amo. E eu cuido de ti. Contigo eu estou. Confia mais em mim. Lembra quando estava pouco pra desistir E quando faltou isso aqui E mesmo assim você tentou mais uma vez Ele é a mão de Deus e vai ser sério Assim te diz o Senhor, releva-se Te prepara porque o que eu vou fazer dentro desta casa aqui vai ser grande E te prepara porque eu vou alarguecer as portas desta casa E tu não irá entender o meu rebentor Porque tenho me agradado de ti, tô quebrando o laço Alguém planejou a tua morte com o projeto de macumbaria Mas eu hoje tô fechando a sepultura E te trago poção nova Vou mandar dinheiro na conta e vai chegar Porque eu tenho me agradado de você Vai larguecer e vai ser tão grande, tão grande, tão grande Não se preocupe com o terreno porque eu vou usar alguém E vou mandar, levante a mão pra adorar Jesus